Oi meus amores, tudo bom com vocês? Antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa seu like e comentário e ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo, porque todos os dias nós estamos aqui trazendo muitas novidades pra vocês. E no vídeo de hoje, venho apresentar uma loja especialista em moda feminina no tecido canelado. E vocês não vão acreditar no valor, a partir de 10 reais. Gente, o que que é isso? É muito barato, porque eu estou falando de roupas de altíssima qualidade. O fornecedor de hoje faz parte do time K Indica, e eu estou falando da loja Amanda Look Moda Feminina. E eu estou aqui diretamente com a proprietária... Olá Karine, meu nome é Amanda, proprietária da loja Amanda Look Feminino, especialista em canelados. E olha só pessoal, eu já escolhi o meu look. Gente, que blusa simplesmente linda, bem elegante, com dois babadinhos aqui. Olha a delicadeza, né? Linda, né? Tamanho único e veste super bem. E esse tecido aqui é de altíssima qualidade, né? Isso é um padrão muito alto, muito bom. E a Amanda também já escolheu o look dela. Que é uma blusinha gola alta, como você pode ver. Sim. Gola alta do tamanho bom, que veste até um 44, um tamanho para as mulheres normais, que eu falo, mulheres do tamanho bom. É verdade. E vamos começar a mostrar as novidades pra vocês. E aqui nós temos, pessoal. O nosso primeiro modelo, olha só a delicadeza. É um cropped, né? Isso, é um cropped gola alta. Sim. Que veste um tamanho bom, um tamanho elegante. Tem ele com manguinha e cavado também. Qual a numeração que ele vai vestir? Ele veste até um 40, Karine. Ele é super comportado, pessoal. Como vocês podem ver, não mostra a barriga. Veste super bem. E aqui nós temos outras variedades de cores. E fora que tem muito mais, né Amanda? Tem sim. Nós temos mais de 10 cores. E é uma mais linda do que a outra, né? Isso. Nossa palheta de cores é muito diversificada. E o mais legal, gente. A loja tem um diferencial muito grande que vocês gostam. Eles podem escolher, né? Podem sim. Gente, isso é muito bom. Eu sei que vocês amam. E aqui tem muita variedade. Quero mostrar outro modelinho. Olha esse aqui agora, bem cavadinho, né? Isso. Esse é um outro modelo diferente que também tem um decote que sensualiza mais, mas também tem um tamanho legal. Tem mesmo, pessoal. Olha só um pretinho básico que não pode faltar no guarda-roupa da mulher. Fora que vocês são fabricantes, né? Sim. Somos nós mesmos que fabricamos. Por isso o precinho é muito bom que já já eles vão ficar sabendo, né? E eu tenho aqui outro modelinho, pessoal, pra mostrar que a loja é super completa e tem muitas variedades. Esse aqui é a golinha alta também, né? Isso. Esse é o modelo golinha alta, cavado. Olha só, pessoal. Pra você que gosta com manguinha, que nós vamos ter. E pra você que não gosta, temos também, né? Verdade. Tem pra todo o público. E vamos lá. Agora para o valor deles. Apenas R$10,00, carinho. O que é isso, gente? Somente R$10,00. É baratinho demais. Um precinho muito bom. Vai ser um diferencial aí na loja de vocês. E eu sei que vocês amam demais. Somente R$10,00 tá barato, né? Tá muito barato, né? E fora que o nosso canelado é de muita qualidade. Estica bastante também. E vamos lá para o próximo look. E nós escolhemos aqui, pessoal, outro modelinho agora em alcinha, né? Isso. A alcinha com detalhe na fivela, bojo. Um tamanho muito bom. Esse tamanho veste qual numeração? Ele veste até um 40x42. Que é um tamanho muito bom, pessoal. Mostrando bem de perto o acabamento que é impecável. Lembrando que é tecido canelado. Um tecido que não fica transparente, né? Verdade. E ele estica bastante. E eu tenho aqui variedades de cores. Olha só. E é uma mais linda do que a outra, né, Amanda? Sim. Nós temos uma paleta de cores muito grande, bonita. Gente, a delicadeza dessa cor linda demais. Todas com o bojo. E aproveitando para mostrar que ele é todo forradinho por dentro. A loja é bem detalhista, né? Sim. Lindinho demais. E eu tenho aqui outras opções de modelinhos. Olha só, pessoal. Aqui nós temos um modelinho mais tradicional. Esse aqui vende demais, né? Sim. É verdade. São peças que vendem o ano todo, pessoal. Outro modelinho aqui. Esse aqui mudou na frente, né? Sim, Karine. Esse aqui, ele é com grapeado, que tem um decotezinho. Também com bojo forrado, que veste super bem também. Olha só que legal. Esse modelinho aqui em alcinha, só que já muda, né? Sim. Nós trabalhamos nela a alcinha trançada, que combina com a blusinha. Todas essas alcinhas têm o detalhe combinando com a blusinha. Lembrando que também tem o bojo forrado. Todas com o bojo, tamanho único, né? Isso. Gente, veste super bem, como vocês podem ver no corpo da modelo. E o valor delas, Amanda? Apenas R$11,00. O que é isso, pessoal? Somente R$11,00 é muito baratinho. Umas blusas dessas de altíssima qualidade, né? E lembrando que a loja tem uma equipe especializada no atendimento online, trabalhando a todo vapor para melhor atender todos vocês. E pra você que trabalha com moda evangélica, aqui vocês vão encontrar muitas blusas com mangas que atendem muito bem o seu público. Escolhemos aqui esse outro modelinho, né, Amanda? Sim. É uma blusinha mini bufante, com golinha V, que veste muito bem, veste até um 40, bom. Um tamanho bom demais, pessoal. Como vocês podem ver, muita gente não gosta daquela manga bufante maior. E aqui vocês vão encontrar no tamanho menor, que fica lindo demais, né? Bem delicado. E nós temos em variedades de cores, como nós já falamos pra vocês. Olha só, gente. Uma mais linda do que a outra. Bem delicado demais. Esse tamanho veste até o 40, né? Isso. O tecido canelado não fica transparente, estica bastante. Fora que o acabamento é impecável das peças. Mostrando bem de perto a costura, pessoal. Olha só. Tudo muito bem costurado. A loja é bem detalhista. Amanda, e o valor dessas? Apenas R$13,00. O que é isso, pessoal? Somente R$13,00. Esse modelinho aqui que é tendência no mercado, né? Sim. Vende muito. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial aí na sua loja. E pra mostrar que a loja é super completa, aqui vocês vão encontrar, pessoal, vestidos também. Nós temos aqui o nosso primeiro modelinho, mais cavadinho, golinha alta, que veste super bem, como vocês podem ver. O comprimento muito bom, não fica curto. No tecido canelado também não fica transparente, né, Amanda? Não. É um vestido bom, de um tamanho elegante. Tamanho único, né? Isso. Veste até um 40. Olha só que é um tamanho muito bom, porque o tecido canelado estica bastante. E aqui nós temos mais variedades, pessoal. Outros modelinhos. Esse aqui já vem com o bojo. Olha só a delicadeza desse. Tá lindo demais, né? Tá sim. Ele vem com amarração frontal na frente. E o acabamento, pessoal, que é impecável. Lembrando que eles são fabricantes, por isso o precinho é muito bom. Aqui nós temos o modelinho mais tradicional. Vende o ano todo esse modelo, né? Esse realmente é a peça coringa, né? Sai demais, pessoal. Todos com o bojo. E aqui outro modelinho. Lembrando que nós estamos mostrando somente uma pequena parte, porque na loja tem muito mais. Então, o link pra receber o catálogo é na descrição do vídeo. Olha só, outro modelinho. Esse aqui é bem diferente, né, Amanda? Sim, ele tem um decote transpassado na frente, cruzado nas costas, com um elástico nas costas, pra dar todo um ajuste no corpo. Olha só, bem delicado. Veste super bem. O elástico pra ajudar na hora de vestir, né? Sim. Por isso fica bem confortável. E com bojo. Amanda, e o valor dos vestidos? Apenas R$18,00. Que que é isso, pessoal? Somente R$18,00. Tá muito barato, né? Sim, tá bem em conta mesmo. Dá pra revender aí muito bem. Tá tirando um lucro muito bom, pessoal. Lembrando que a loja envia para todo o Brasil por transportadora. Sim, enviamos conforme o cliente quiser. Correio, ônibus de discussão. Correios, aéreo, transportadora, conforme o cliente quiser. Amanda, a loja emite nota fiscal? Sim, enviamos. Pessoal, fornecedor super confiável. Você vai receber tudo certinho aí no conforto do seu lar. Pessoal, um excelente fornecedor aí para o seu negócio. Amanda, e o pedido mínimo? 10 peças, carinha. Pessoal, somente 10 peças. Como vocês podem ver, a loja tem muita variedade. Então, você escolhendo um pouquinho de cada, rapidinho, vai completar o seu pedido. E aqui nós temos, pessoal, outro modelinho de vestido com manguinha agora, né, Amanda? Sim, golinha O, manguinha, num tamanho bom. Continuando no canelado, tamanho único. Ele veste qual numeração? Ele veste até um 40 também. E o mais legal é que você pode colocar um salto que fica super chique. E um destaque aqui na lateral, pessoal, uma faixa, que é tendência no mercado, né, Amanda? Sim, lembrando que essa fita, a linha era uma fita com elastano. É o diferencial de vocês. Que adere bem ao corpo da cliente. Olha só que legal. E nós temos em outras variedades, pessoal. Quero mostrar aqui para vocês, já em outra cor. E mudou a faixa aqui, né? Isso. Conforme vai mudando as estampas, as cores, a gente vai colocando faixas novas para ir diferenciando os vestidos. A loja é super antenada na moda, pessoal. E aqui nós temos o mesmo modelinho, só que em outra cor, para mostrar a variedade. E lembrando que a loja envia para todo o Brasil, por transportadora, correio e ônibus de excursão da sua preferência. Assim que você entrar em contato com a loja, é só falar a forma de envio que você quer que seja feita, que eles vão estar fazendo para vocês. Amanda, e o valor desses vestidos? Apenas R$18,00. Somente R$18,00 também os vestidos de altíssima qualidade. Como eu falei para vocês, é tendência no mercado. Então, tenho certeza que vai ser um diferencial aí na sua loja. Se vocês comprarem, com certeza vocês vão vender rapidinho. E vocês que procuram bastante conjuntos, super baratinhos, aqui na Amanda vocês vão encontrar nosso primeiro modelinho de conjunto pessoal de alcinha, né? Sim, alcinha trançada, com bojo, com detalhe e amarração na trancinha também, combinando com a alcinha. Olha que legal, vem com bolsinho, né? Tamanho único também. Sim, esse são tamanho único. Que veste qual numeração, Amanda? Esse veste até um 40. E o bom, pessoal, é que estica bastante, como vocês podem ver aqui, tem tecido sombrando, né? Isso. E temos em variedade de cores para mostrar para vocês. Tudo isso vocês vão receber através do catálogo. E quero aproveitar, pessoal, e mostrar a variedade de cor. Fora que tem muito mais. A loja trabalha com mais de 10 cores, né? Sim. Olha só, temos aqui muitas variedades. O acabamento que é impecável, pessoal. Lembrando que eles são fabricantes. Olha só, cores tendência no mercado. A loja é super antenada na moda. O pretinho básico, que não pode faltar no guarda-roupa da mulher, né? Verdade. Amanda, eles estão custando quanto? Apenas R$25,00. Pessoal, somente R$25,00. Conjuntos de altíssima qualidade, ótimos para revenda. E esses vendem o ano todo, né? Verdade. Amanda, você acha que eles conseguem vender por quanto? Karina, eu tenho muitos clientes que vendem ele de R$50,00 a R$60,00. Mas isso depende muito da região. É um lucro muito bom, né? Sim, mais de 100%. E como que funciona a forma de pagamento de vocês? Através de transferência bancária e depósitos. A loja emite nota fiscal? Sim, emitimos e enviamos com toda a segurança para o cliente. Fornecedor confiável, pessoal. Vocês vão receber tudo certinho aí no conforto do seu ar. E aqui nós temos, pessoal, outro modelinho, olha só, em conjuntinho. Moda blogueira, esse aqui vem com manguinha, gola O, faixa no busto com elastano no tecido canelado. E na parte de baixo, um shortinho com bolsinho, faixa na lateral. E um detalhe aqui para você fazer um lacinho que fica super chique. E esse conjuntinho de manguinha vem no tamanho M e G, né? Isso, tamanho M e G. Amanda, o tamanho G veste qual numeração? Até um 44. Olha só, um tamanho muito bom, porque o tecido canelado estica muito. E temos em variedades de cores. E eu peguei alguns aqui para mostrar, pessoal, olha só. E lembrando que vocês podem escolher, pedir do mínimo somente 10 peças, né? E o acabamento que é impecável, pessoal. Lembrando que eles são fabricantes, por isso o precinho é muito bom. E o tamanho M e G. Amanda, qual o valor deles? R$25,00. Somente R$25,00. E o G, muda o valor? Não, também é só R$25,00. Olha só que legal, pessoal. Muito baratinho. É o diferencial da loja. Lembrando o pedido mínimo, somente 10 peças, que é muito pouco. Fornecedor super confiável, que envia para todo o Brasil. Tenho certeza que para quem não conhece, vocês vão se apaixonar e virar clientes fiéis. Já quero agradecer pela parceria e pela confiança. Eu que agradeço, Karine. Nós estamos esperando vocês. Esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.